Fala rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de GTA V Os Homens e logo no começo do vídeo vocês já estão ligados, né mano? Deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí para sempre que a gente ver de novo chegar uma notificação para você. Lembrando sempre que minhas redes sociais estão passando na sua tela, estão na descrição, também corre lá para fortalecer que é muito importante e conto com o apoio de vocês. Beleza rapaziada? E rapaziada é o seguinte, estamos aqui na nossa base, né mano? Como vocês viram no último episódio já tem uns dias, né? Já tem um meizinho aí na verdade que saiu o último episódio aí, beleza? Mas eu peguei esse carrinho aqui no último episódio, né mano? E voltei aqui para a base, beleza? Tinha colocado uns guardinhas ali, ó, mas como vocês sabem, né mano? Isso aqui é bugado pra caramba então não dá para garantir nada, né mano? Simplesmente os guardas desapareceram aqui, tá ligado? Sumiram, como sempre, né? Enfim, vamos sair aqui, né mano? Vamos partir na missão e vamos ver o que a gente consegue arrumar mais, né mano? Vamos tirar o carro aqui, botar ele aqui para fora Vamos sair e vamos ver o que vai acontecer hoje, mano Tu acha que eu vou voltar ali, vou passar ali no meio do motilho de ali para baixo Descer aqui para trancar o portão, né? Porque isso tá ligado, né? Tem que fechar aqui o portão Ah, eu não mostrei para vocês, ó, mas eu fiz aqui no off, em offline, ó eu botei aqui já umas paradinhas para fechar, ó, no último episódio não estava fechado Estava só esses paletes aqui debaixo, aí eu consegui mais alguns recursos para colocar ele aqui em cima, ó, se liga Aqui também, ó, fechei do lado de cá, ó, tudo fechadinho, ó Beleza? Por enquanto é isso aí, ó Se vocês quiserem deixar algumas sugestões, opiniões aí do que eu posso estar tentando fazer aqui, ó, nessa base, beleza? Para fortalecer o nosso outro carro ali, ó Tá ligado? Eu acho que ainda vou fechar mais um pouco ali para cima Não sei, eu vou ver o que vai dar para fazer Talvez dá até para fazer um teto aqui, hein, mano, ó Fazer um teto de fora a fora ali, ó, onde é que está passando a mira, ó Aqui assim, ó, tudo Porque dá para pular desses prédiozinhos, dá para pular ali também Então, não sei se inimigo consegue chegar No último episódio teve uns inimigos aí também Na verdade, eu acho que no penúltimo Tiveram uns inimigos aí que vieram fazer gracinha ali, né, mano? Então, não sei Eu vou até aqui pela linha de tranqüe mesmo Agora no jogo acho que são aproximadamente uma ou duas horas da tarde Já está claro, daquele jeito Vamos ver o que que dá para arrumar aqui, ó Está até vazio aqui por enquanto, nada de zumbi Vamos indo por aqui Deixa eu ver aonde que eu vou pegar o estrade Ah, foi só falar Olha o tanto Olha o tanto, mano Tem uma ambulância ali, deixa eu dar uma olhada Os caras aqui também estão com defeito Mas um pisado, mano Mano, foi só falar Foi só falar Sai daí, iluminada Sai daí, iluminada Ó Me tirar dentro do carro é uma mentira Eu acho Ué? Não tinha uma ambulância aqui? Ô, eu estou doido Eu posso estar doido também Mas eu acho que tinha uma ambulância aqui, velho Rapaz, eu não sei Vamos ver aqui nessa serraria se tem alguma coisa interessante Ó Primeira pessoa Sai daí, sai daí Ó, lotado de zumbi, mano Vamos ver se aqui na serraria tem alguma coisa interessante, mano Dá uma limpadinha aqui, né? Se não for na cabeça, não morre mesmo, não, né? Ó Ficar esperto com a retaguarda que sempre vem Né? Aproveitar para adquirir um recurso Que nós não somos bestas nem nada Né? Os zumbis também carregam coisas E quando eles ainda irão vivos Ó, já adquiriu uns recursozinhos aí, ó Beleza Tá funcionando, mas Vai para do jogo, isso Esse barulho Até agora não vê nenhum Que corre que nem louco Acho que não vai ter nada nessa serraria aqui não, viu? Para ser bem sincero, acho que não vai ter nada demais aqui não Vamos ver Aqui ó Isso aqui é uma esteira que sai lá em cima Acho que não vai ter nada de interessante aqui não, mano Acho que eu posso é seguir viagem É Vamos para cá Tem como subir ali Isso aqui também até poderia ser uma base, né, mano? Só que ela é muito, tipo Por mais que tenha lá Tem como subir lá em cima Subir lá embaixo é meio difícil Tem como subir lá no topo Tem algumas escadas ali Tem uns cantinhos da hora Mas eu acho que ali onde eu estou também É mais tranquilo para Para eu que estou sozinho Se fosse, tipo, online Se fosse de galera Até que dava para fazer uma base aqui Porque aí botava uns negros para vigiar Coisa assim Bala Eita boa Está vendo do nada Brotando uns nas costas Olha Ai Miserável E eu estou com o silenciador, hein Teve um escrito que comentou Nos últimos vídeos Mano, você não usa silenciador na arma Deve para evitar chamar mais zumbi Mas mesmo assim, ó Os bichinhos estão vindo Vamos meter o pé daqui Não vai ter nada de interessante Nessa serraria aqui, não Bora Para frente Para frente Até agora não apareceu O drop da Maryweather, hein Subir esse monte de shield aqui Mano, ver se a gente acha alguma coisa Naquele último episódio A gente viu Oxi Zumbi doidona A gente viu aquele Aquela horda que foi a maior Até agora, né, mano A horda gigante de zumbis Um pouquinho ali para baixo Ali, ó Olha lá embaixo Tanto zumbi, mano Céu Isso é muito massa Para fora Vamos subindo aqui, né Enquanto a gasolina durar A gente vai subindo Vamos cortar caminho aqui Vamos ver aqui, ó Já vai subir lá No motilho Já mesmo Será que tem alguma coisa Lá em cima, mano É bom É bom conferir Vamos ver se tem alguma coisa Lá em cima Tem uma vilazinha ali Dos peladones, né Só que Ir lá no Gravando é meio complicado Não sei se vai aparecer Alguma coisa lá Se vai ter só zumbi Como é que vai estar Ih, ó O carro está no meio do caminho Deu para passar Beleza Ih, essa caminhonetinha Vai subir? Vai, né Ih, está meio cansado, hein Bora Vambora Ih Está cansadona, hein Rapaz do céu Achei que ela era mais ponta Ah, e é sacanagem Pô, estou no meio do caminho também Vai ter zumbi até aqui em cima, né Ih, velho Calma aí Vou pegar um embalo Aí Rapaz Eu quero ver lá na torre, lá, ó Quero ver lá na torre Se tem alguma coisa Hoje por enquanto está tranquilo, mano Por enquanto está tranquilo Não tiveram nenhuma surpresa Só aqueles zumbis ali Que brotaram nas minhas costas ali do nada Mas nada demais Ai Vai Vai subir Tem motor para isso Vai subir Ó Mais uns aqui, ó Ó Tem um até caiu lá Ó Até cheguei a cogitar Subir aqui Para fazer uma base também Ó o tanto, ó o tanto Mas não ia rolar, não Porque dá muito trabalho para subir E muito trabalho para descer Se fosse descer para arrumar suprimento Lá com os drops da Meryl Weather Principalmente É dar um trampo Tocando o caramba É, por enquanto está tranquilo, mano Está cheio de zumbi também Mas está tranquilo Aí Quase chegando Quase chegando Vou pegar essa subidinha aqui, ó Está mais perto Olha o zumbi brotando Tomar cuidado Com esses zumbis Garra de barra do carro ali Para depois sair Na subida aqui, meu amigo Aí é só cair Que vai restar Igual esse carro aqui agora Calma, obrigado Ih Ficou lindo A altura disso aqui, mano Onde é que O tanto que a gente já subiu É louco É um zumbi bugadão Ai, ai, ai Ih, velho Como é que eu vou passar aqui agora? Vou ter que dar um tubo aqui, ó Ai Nossa senhora Ferrou, ferrou, ferrou Ai, que miserável Ih, velho Eu estou tentando sem Sem usar o noclip Está ligado? Para ficar um pouco mais real Mas está bravo Vai Aí já era Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá no topo É, beleza Aí eu paro de acelerar Está preula Explodiu lá Está subindo de boa Vamos chegando ali, ó A torre ali já Bora, caminatinha Bora, caminatinha Vai que dá Vai que dá Cheguemos Cheguemos Eu vou até deixar ela aqui, ó Eu vou descer por aqui depois, ó Vamos subir ali para ver se é uma coisa Corta a caminha aqui Aqui Aí dá Ó Chegando o fim de tarde Ih Olha lá Tem uns bugadinhos lá, ó Do nada brotou, né Porque não tinha, não O que é o negócio ali de baixo? Um desenho ali de baixo Dos ETs Eu acho que para cá Não vai ter nada não, hein Ó o bondinho Está descendo, hein É É, tem alguns zumbis aqui em cima, né Mano E o bondinho descendo Olha lá Tu é doido Achei que ia ter alguma coisa mais interessante aqui Mas não, só um zumbi doido Tá vendo? Nada Teleférico Tem outro subindo? Acho que não Vai demorar É tenso, né, mano Achei que ia ter um negócio mais interessante Ai Mais interessante Nada encontrado Nada encontrado É Puxou mais tranquilo Mas já está quase escurecendo Ó Ixi Eu tenho uma granada aqui, ó Tome Ih, véi Ih, véi Começou a lotar Começou a lotar de zumbi Ai Começou a lotar de zumbi Ó os carros bugando Nossa senhora Lotou demais Ih Vambora Nossa Mas não tem nem como voltar ali agora Lotou de zumbi aqui, véi Acho que essa área é mais da zumbi, hein Ih O zumbi ficou em cima do carro Tá aí Já era Bora descer Que eu ganho mais Mas é, rapaziada Vou ficando por aqui, beleza Valeu, quem compareceu Deixa o likezão pra fortalecer aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho Pra sempre que tivermos de novo Chegar uma notificação pra você, beleza Deixa seu comentário também Com alguma dica Com sugestão Tranquilo Pro próximo episódio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até o próximo episódio Valeu, falou aí Até mais, mano Tchau